As principais características do tucano é uma ave tropical conhecida por suas vibrantes cores e bico longo e colorido. Essa espécie é encontrada principalmente nas Américas Central e do Sul. Suas principais características incluem plumagem brilhante, comportamento social, dieta frugívora e habilidade de utilizar seu bico para apanhar e manipular alimentos. Além disso, os tucanos são reconhecidos por suas vocalizações distintas e são frequentemente associados à exuberância das florestas tropicais. Não esqueça de deixar seu like e inscreva-se no canal.